Fala galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme aqui da EMT, Escola de Música e Tecnologia. E hoje a gente colocou peles novas na bateria, peles evas. As peles são sensacionais, todas as peles soam bem pra tudo. A gente estava fazendo uma conta rápida aqui, a gente tem bateria aqui que tem mais de 120 horas de play por mês na bateria. E essas peles duraram quase dois anos aqui e aguentaram muito bem, com som bom, com uma pegada bacana pro rudimento, uma resposta boa. Tudo funcionou muito bem nessa pele. Peles evas. Peles evas